Olá, pessoas! E aí, tudo em paz? Bacana! Bom, nesse vídeo aqui a gente vai continuar o nosso estudo, certo? Trazendo sempre o material com o metrônomo para você poder estudar. E eu resolvi que essa semana eu vou trabalhar bastante a ideia das semínimas. Ou seja, em um compasso simples, 2x4, 3x4, 4x4, que a gente tem o número 4 embaixo, o que acontece é que a semínima vai valer um tempo. Então, compasso simples com o número 4 embaixo, semínima vale um tempo. E aí fica fácil para a gente praticar a leitura dessas notas. Agora, o que é que eu estou fazendo também? Estou trabalhando com outras tonalidades, tá? Então, nesse caso aqui, que é a música 4, a gente vai trabalhar na tonalidade de Lá maior. E o bacana é justamente que eu quero que você vá se desenvolvendo. Poxa, pega a música, pega a melodia e começa a estudar. Tem um metrônomo aí com diversos andamentos. Quer dizer, se você está tocando bem... Se você é iniciante, você está começando a tocar, ótimo. Coloca o metrônomo lento e vai tocando ali, percebendo a batida, o acompanhamento, a pulsação, a melodia e vai tocando junto. E vai lendo, vai se desenvolvendo, tá? E aí, uma vez que você consiga tocar isso... Imagina que você está aí estudando sua flauta, tá? E uma vez que você consiga tocar isso já certinho naquele andamento, você pula para o próximo andamento, tá? Então, esse é o barato da coisa. É a gente ir conseguindo se superar. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. É a melodia 4. Está aqui, ó. Música 4, certo? Como eu falei, só tem semínima. Essa aqui é a figura musical, figura rítmica, que a gente chama de semínima. E como eu estava explicando, no compasso 4x4, ela vale um tempo. Carlinhos, por que é que você falou que está em lá maior? Como é que eu percebo que está em lá maior? Então, repara, eu tenho aqui, ó, na minha armadura, três sustenidos. Fá, dó e sol. E aí, como a minha melodia terminou no lá, começou no lá e terminou no lá, então eu garanto que ela aqui está, ó, trabalhando na tonalidade de lá maior. E melhor ainda, para você que toca violão, que toca piano e que quiser tocar o acompanhamento, estou colocando essa semana também acompanhamento simples, tá? Para quê? Para que justamente a pessoa se motive e comece a estudar, e comece a gostar disso, e comece a querer estudar mais. Isso é que eu defendo, tá? Quando a gente gosta, quando a gente vê o resultado naquilo que a gente está fazendo, a gente quer fazer mais, a gente se motiva e a gente quer fazer mais, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou mostrar para você como é que funciona. Vamos dizer que você está iniciando aqui o seu estudo do teclado, do piano. Deixa eu colocar o meu pianinho aqui em cima, e aí você está começando a ler as notas na clave de sol. E aí você está vendo que isso aqui é uma nota lá, isso aqui é uma nota si, isso aqui é uma nota dó. Mas aí o que é que tem que lembrar? Que por causa da armadura, o fá, o dó e o sol serão sustenidos. Então esse dó aqui é o sustenido. Então depois mi, ré, dó sustenido. É porque está aqui na armadura que eu não vou precisar ficar colocando sempre o sustenido aqui em toda a nota dó que aparecer. Então é basicamente isso que eu vou ter. Olha o tecladinho aqui em cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a pausa final é justamente onde começa aqui o quarto tempo. Tranquilo, né? Então se você está tocando isso no teclado, mão direita você resolve tudo. Basta colocar o polegar na nota lá. O dedo mindinho vai cair justamente na nota mi. E você já tem aqui um dedo para cada tecla que você vai precisar. Certo? Dedo 1 que é o polegar, dedo 2 indicador, dedo 3 médio, dedo 4 no lá. E dedo 5, dedo mínimo. Então, ó. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de treino antes de pegar o exercício de fato. Por quê? Porque você já memoriza e você já começa a se habituar com o dedo que você precisa pressionar para poder tocar aquela determinada nota. Mesma coisa aqui no violão. Espera aí que eu vou espirrar. Pronto. Mesma coisa aqui no violão. A nota lá é a corda solta. Ou você pode pegá-la aqui na quinta casa da sexta corda. Então, você pode fazer lá, si, o dó sustenido vai estar aqui, ré e mi. E você já está resolvido aqui. Lá, si, dó sustenido, ré e mi. Se você quiser usar as cordas soltas, lá, si, dó sustenido, ré e mi. E são essas notas que a gente vai usar aí na música 4. Tá? Então, aí fica tranquilo. É só você escolher o andamento. Vamos dizer que você está iniciando aqui. Eu vou tocar primeiro aqui no violão. Repara que vai ser bem lento. Por quê? Porque o número que está aqui é o 35. São 35 batidas por minuto. Então, é bem lento. E à medida que você vai acelerando, tá? Você vai chegar aqui no final que eu coloquei como 75. Vamos ver o 35. 3 e 4 e... 3 e 4 e... E aí, massa, né? Então, é isso. E à medida que você vai conseguindo... Agora, toque junto. Crie a consciência da pulsação. Escute a melodia. Escute o acompanhamento. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Dá para aumentar um tiquinho mais aqui. E aí, quando você começa a estudar e começa a se desenvolver, aumenta o andamento. 1, 2, 3 e... Muito legal, né? E vamos dizer que você queira estudar a mudança dos acordes. Então, você também pode. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Eu aqui no meu piano, quando eu gravei a base, eu fiz assim. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Certo? Então, você pode decidir se você quer estudar a harmonia, se você quer estudar a melodia, se você quer juntar. O pessoal do piano pode também treinar as duas vozes juntas. O Lá está aqui. O Ré está aqui. O Mi está aqui. E eu volto para o Lá. Então, eu posso fazer. Também, só com a mão esquerda, você já posiciona ali o dedo mindinho no Lá, dedo indicador no Ré e o polegar no Mi. Então, também, já está pronto para ficar tudo aqui em uma mão. E isso é que é bacana. E aí, você vai estudando e cada vez acelerando mais. Olha o 75 como é que fica. Vou tocar junto dessa vez. Muito legal, né? E o bacana é que a gente está aqui trabalhando apenas semínimas, como eu falei. Então, você já começa a acostumar com o metrônomo. Tá, 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 tá. E na semínima, a gente vai ter um som em cima de cada clique. Lá, Si, Dó, Mi, Ré, Dó, Ré, Si, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Lá. Tá? O que mais que eu tenho para falar? Pessoal que está estudando sax, clarinete, trompete, instrumento transpositor. Volto a dizer, isso aqui vale para todo e qualquer instrumento. A gente está falando da linguagem universal. Tá? Então, repara, aqui a gente já viu armadura de Lá maior e a gente está trabalhando aqui. E essa semana toda eu vou trabalhar com semínimas. Tá? Então, estou criando as melodias usando semínimas. Então, você vai poder desenvolver bastante. Para o pessoal que toca instrumento transpositor, olha aqui. A partitura em Dó, Si bemol e Mi bemol. Então, está tudo aqui completo. Quando a gente tem uma partitura em Lá maior, para o pessoal do Si bemol maior, olha o que vai acontecer. A partitura vai estar em Si maior. Tem que estar um tom acima. Então, está aqui. Carlinhos, essa nota não consegue. Meu instrumento não toca essa nota, não. Meu instrumento começa a partir do Dó. O que você faz? Toca uma oitava acima. Você não está vendo o que é o Si. Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Mi. Toca uma oitava acima. Estuda uma oitava acima. Bota para acontecer. E aqui, para os instrumentos em Mi bemol, a gente precisa ter três sustenidos a mais do que o original. Então, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. Então, a gente está aqui na tonalidade de Fá sustenido maior para os instrumentos em Mi bemol maior. Está legal? E essa é a ideia. Essa é a ideia. E, claro, fazendo a propaganda aqui, se você quer trabalhar essa ideia do desenvolvimento progressivo, do desenvolvimento gradativo, com músicas reais que você conhece, olha aqui, 15 melodias para tocar. Certo? É um curso que é prático. Eu não vou ficar falando sobre a semínima, sobre a tonalidade, sobre a duração, sobre o compasso. é para você tocar. Então, melodias como essas que eu estou colocando aqui, no curso, eu coloco, esse preço aqui é agora de 2021, R$ 67,00, ou então oito parcelas de R$ 9,34. E, Carlinhos, quais são as melodias? Olha aqui. Chama 15 melodias porque a gente tem cinco módulos, cada módulo com três melodias. O que é que tem nesses módulos, Carlinhos? Tem a partitura. Então, azul da cor do mar. Tem a partitura do azul da cor do mar. Canto do povo de um lugar. Partitura. Anunciação. Partitura. Anunciação é essa aqui. Certo? Legal, né? E aí, o que é que acontece? Além da partitura, para você ter as notas ali que você vai ter que tocar, você vai ter também o vídeo, onde eu mostro no teclado, minha mão posicionada ali, mostrando nota por nota e também dizendo o nome das notas. Ou seja, se você toca violino e está com dúvida em quais notas que estão ali, no teclado você consegue ver quais são as notas que eu vou tocar. E aí você chega no seu instrumento e você toca. E, além do vídeo e além da partitura, você tem os podcasts com essa mesma ideia que eu usei aqui no Música 4. Ou seja, são diversos andamentos para você ir ouvindo a melodia, o acompanhamento e ir tocando junto. E também tem partituras em si bemol, para os instrumentos, em si bemol e mi bemol. Só que, não são apenas 15 melodias, porque a gente foi criando módulos bônus e tudo mais, então, a gente já está com 23 melodias. São as 15 regulares aqui do curso e mais 8 melodias aqui de bônus. Tem aqui as melodias de Natal, está chegando perto do Natal, então aí, que bacana, você ir estudando para poder tocar para a família, para tocar junto com os amigos e os parentes. Então, aí, e tem também, claro, além desses podcasts para poder ir tocando e se desenvolvendo, estudando e se desenvolvendo, tem o podcast assim, com o andamento final, que aí eu faço apenas a contagem no metrônomo, e aí, você vai tocando apenas com o andamento. Então, esse para se apresentar, esse é mais legal. Certo? E o 15 melodias para tocar, está aqui. com o preço de 2021 agora, apenas R$67,00. Beleza, moçada, beleza, beleza, tá? Então, aqui está o Música 4, como eu falei, essa semana, deixa eu voltar aqui para a tela, cheia, como eu falei, essa semana eu vou trabalhar somente semínimas. Então, hoje foi lá maior, amanhã vai ser uma outra tonalidade, mas sempre criando pequenas melodias com semínimas. Então, aproveita, porque é um bom começo para se habituar com o metrônomo, tá? Muita gente, quando começa a estudar, que eu digo, ó, estude com o metrônomo, pratique com o metrônomo, as pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade. Por quê? Porque normalmente os professores não orientam assim. Então, o que é que você tem que fazer? Começa a estudar essas músicas, usa o ouvido, usa a visão, né, para ler a partitura e vai colocando em prática. O que é importante nesse treino? vai tocando junto, porque aí você vai criando essa associação, né, do metrônomo com a duração da semínima. Essa semana é semínima, semana semínima, semana semínima, gostei. E aí, claro, eu vou trabalhar com outras tonalidades também, porque senão fica, né, fica muito repetitiva a coisa. Beleza? Então, ó, aproveito para agradecer, aproveito para pedir, para deixar o like. Se você gosta desse material que a gente veio produzindo, ajuda a divulgar, tem um botão compartilhar aí, passa para alguns amigos, né, grupos de WhatsApp, de pessoas que possam se interessar por isso. Assina o canal, é um canal pequeno e que, assim, as palavras-chave, elas são muito restritas, quer dizer, semínima, compasso, andamento, metrônomo, quer dizer, não tem muita procura sobre isso no Google, no YouTube, aí por conta disso a gente precisa realmente desse empenho, assim, da galera que gosta, que conhece o canal e que confia no conteúdo, ó, para dar essa impulsionada. Beleza? 15 melodias para tocar, certo? É bem interessante se você está querendo ficar motivado, se você está querendo pegar músicas que você conhece, são músicas que eu escolhi porque aqui no Brasil a gente conhece, tá? A gente está bem familiarizado com elas. E aí, ó, começa a tocar, começa a se desenvolver, porque quanto mais você estudar, melhor você vai tocar. Em termos práticos, é isso, a prática que vai levar à perfeição. Então, você tem que repetindo, estudando, treinando. E, quando a gente gosta, quando a gente vê um resultado, que a gente está tocando músicas conhecidas, a gente tem vontade de tocar de novo, e aí a gente deixa de ter aquela obrigação de estudar. Quer dizer, eu estou estudando porque eu estou gostando de estudar. É diferente. Eu estou estudando porque eu sou obrigado a estudar. É totalmente diferente. 15 melodias, ele vem justamente para dar essa motivada para quem está estudando e quer colocar a mão na massa, na prática ali. Azul da cor do mar, Anunciação, Asa Branca, Titanic, tem música do Melim, tem música antiga, tem música nova, está tudo misturado ali. Beleza? Obrigadíssimo, um forte abraço, até a próxima. Não pare de ouvir, nem pare de pensar. Valeu. Ah, e deixa os comentários aí no comentário do vídeo, se você está conseguindo tocar, se está conseguindo estudar. E lembra, claro, o link para essa música 4 está aqui na descrição do vídeo. Agora sim. Valeu.